Apois, óculos, estáveis donos e partes também para a salvação. Paremos ao Senhor, eterno Deus, nosso Pai Celestial. Os sentimentos de pesar, a dor da família é a dor do povo angolano. Mais duas coisas aconteceram, o rompimento do verbo, nos ajuda a entender a importância na vida. Ele não foi pecador. Presidente da República de Amor. Presidente da República de Amor. Presidente da República de Amor. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não.